Porque ele é um projeto que retrata uma preocupação no nível de Brasil. Não é uma universidade voltada para ela mesmo, é uma universidade voltada para os grandes problemas nacionais. Eu acho que o projeto Portinário é um projeto que exatamente vai nos ajudar a mostrar realmente a cara do Brasil a partir da alma, a partir realmente daquilo que Deus deu a cada um de nós de maneira muitíssimo particular, como um dom especial, ou especialíssimo ao Portinário. Cada vez que eu vislumbro realmente os livros que eu ganho do professor João Câmara de Portinário, eu fico realmente admirado e fico a pensar quantas coisas que nós temos ainda que vislumbrar e que temos que visibilizar da riqueza do Portinário para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, o livro recente que acabou de presentear sobre as poesias, é um lado que eu não conhecia muito, a poesia de Portinário. Eu realmente já li tudo e já praticamente já tirei daquele livro algumas conclusões, no sentido que ali daria para certamente umas boas monografias em várias áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, eu tenho o maior prazer de poder dizer que o projeto de Portinário é da PUC e fica na PUC. E nós daremos todo o apoio para que esse projeto, por quê? Porque o caráter internacional, o caráter nacional que o projeto tem, só podia estar numa universidade dessa que tem esse brasão, a Alice Gravenil. Ou seja, nada pesado para aquele que tem asa. Se nós temos asa para voar um pouquinho mais, é o nosso desejo, Portinário realmente vai nos ajudar a elevar isso dentro de um campo do conhecimento de que é muito querido por todos nós aqui. É o campo realmente das ciências humanas, é o campo, eu diria, da cultura. Então, essa casa solar que nos acolhe, e o professor Margarita, parabéns por poder conduzir todo esse processo, nós daremos todo o apoio para que esse projeto seja cada vez mais visibilizado, do ponto de vista local, do ponto de vista regional e internacional. Ficamos muito felizes por duas notícias.